Olá pessoal, estamos aqui para responder mais uma pergunta de um internauta, o Joel Souza. Olá, como eu faço para sintonizar o canal da RedeTV? Joel Souza, para sintonizar o canal da RedeTV, basta seguir esses passos. Com o seu aparelho Elsys ligado, pegue o controle remoto e vamos, em primeiro lugar, entrar no modo de sintonia. Clique em menu 9, 9. Já estamos no modo de sintonia. Segundo o manual da Elsys, a RedeTV fica no canal 5, então digite o número 5. Vamos clicar em HV até que fique no visor do seu aparelho Elsys, V. V no visor do seu aparelho Elsys vai ser como se fosse o número 11. Clique nesse HV até que fique dois tracinhos verticais, como se fosse o número 11. No visor do seu aparelho Elsys. Neste momento, vamos digitar a frequência da RedeTV. Lembrando que a RedeTV deixou todo mundo na mão com esta frequência. Ela mudou de 1.370 para 1.360 sem um aviso prévio, deixando todo mundo sem sintonizar o canal da RedeTV e sem informação alguma, se era problema no seu aparelho ou seja lá o que for. Então é o seguinte, a frequência da RedeTV que era 1.370 agora é 1.360. Então vamos clicar aqui em vídeo ou SAT e vamos no teclado numérico digitar 1, 3, 6, 0. Esta é a frequência da RedeTV. Para uma sintonia fina, se você ainda não está pegando a RedeTV ou se está pegando um pouco chiando, um pouco chuvisco, você pode vir neste momento aqui no volume menos ou volume mais e escolher a frequência que fique com o melhor sinal. A frequência da RedeTV é 1.360, mas talvez você precise fazer uma pequena correção aqui de parte desta frequência. Talvez não seja preciso. É bom que faça um teste aqui e veja qual posição fica melhor para o seu receptor. Agora você vai nessa tecla BW e clicar. Você tem duas opções neste BW. Então, você vai clicar nessa tecla BW. Você tem duas opções. Vai aparecer dois desenhos diferentes no visor do seu aparelho Elsys. Escolha o que fique melhor sinal para o seu receptor. Estando já com o melhor sinal no seu receptor, você acabou de sintonizar a RedeTV. E deve estar com o sinal perfeito. Se sua antena está perfeita, se seu aparelho está perfeito, sem nenhum problema, você deve estar neste momento com a RedeTV totalmente sintonizada, perfeitamente. Vamos aproveitar. Para salvar toda essa mudança que fizemos, esses dados que inserimos no aparelho Elsys, vamos clicar na tecla Store. Vai aparecer no visor do seu aparelho Elsys. SE. E vai sumir esse SE. Neste momento que o SE sumir está pronto, você acabou de sintonizar a sua RedeTV no aparelho Elsys e acabou de salvar a sintonia. Pode desligar o seu aparelho Elsys, ligá-lo novamente, mude de canal até o 5 ou digite simplesmente o número 5. Você vai estar sintonizando a RedeTV perfeitamente. Este vídeo aqui eu fiz especialmente para o Joel Souza, o internauta que fez uma pergunta aí sobre como sintonizar a RedeTV. Espero que você consiga sintonizar a sua RedeTV, Joel Souza. Espero que muitos outros internautas possam fazer uso desse vídeo para sintonizar a RedeTV nos seus aparelhos. E obrigado por assistir o vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Tchau.